Olá a todos vocês que estão me acompanhando novamente no meu canal no YouTube. Só relembrando, meu nome é Fabiano Kenji Nohama, eu sou professor e pesquisador na área de Física da Universidade Federal do Tocantins, Campos de Grupi. E atualmente eu me encontro na comissão de pré-candidato a deputado estadual no estado do Tocantins pelo Partido dos Trabalhadores. E nesse vídeo de hoje eu resolvi fazer uma análise sobre o que eu chamo de Casta dos Juízes Marajás, que tem aqui dentro do Judiciário Brasileiro. E só para dar um contexto melhor, o que seria essa casta dos Juízes Marajás, alguns dados do Judiciário Brasileiro. Lembrando que dentro de todo o setor público, existe um valor máximo que todo funcionário público pode receber, que é chamado lá de teto, né, que é um teto de R$33.763,00. Eles tomam como base o salário de um ministro do Superior Tribunal Federal. Mas o que acontece na realidade é que mais de 70% dos Juízes Federais Brasileiros recebem valores acima desse teto, que é permitido pela lei, né, certo? E esses super salários, tá, são, super salários são obtidos por meio de vários privilégios que são concedidos a essa categoria, como sendo, por exemplo, auxílio moradia, auxílio livre, indenizações e vantagens eventuais, né, muitas outras que têm nessa lista de enormes privilégios dados aos Juízes Brasileiros. E desses privilégios, um deles que criou um escândalo, né, nos últimos meses é o caso do auxílio moradia, né, onde você teve que pôr decisão do ministro da STF, Luiz Fux, né, tá certo? Você tem que todo juiz ganha o direito a receber auxílio moradia de R$4.378,00, mesmo quando ele mora na mesma cidade que trabalha, tá? Uma séria e grave distorção, né, desse auxílio, porque todo mundo sabe que o auxílio moradia, na verdade, ele só pode ser concedido para aquele funcionário que vai ter que trabalhar longe do seu, da sua moradia, da sua residência, tá certo? E lá naquele local não tem uma residência própria para ficar. É só nessa situação que ele vai valer auxílio moradia, mas graças a Luiz Fux, o Ideon libera geral nesse auxílio, para todos os Juízes Brasileiros, né? E isso criou alguns casos de repercussão, né, para o público, né? O primeiro deles, por exemplo, pega o caso do Marcelo Bretas, que é o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, né, então um dos daqueles juízes que ficam fazendo pose de paladinos da moralidade, né, tá certo? E aqui acontece que o Bretas e sua esposa, mesmo sendo donos de um apartamento de luxo no Rio de Janeiro, eles recebem o auxílio moradia em dobro, né? Ou seja, mesmo tendo um apartamento de luxo para morar, o Bretas recebe o auxílio moradia, a esposa recebe o auxílio moradia, né? Outro caso de repercussão foi com o Sérgio Moro, né, o herói da TV Globo, né, certo? Onde foi revelado que ele recebe o auxílio moradia, tá? Mesmo tendo um apartamento próprio a 3 quilômetros do local que ele trabalha, né, certo? E curiosidade que esse apartamento que ele tem é maior que o triplex do Guarujá, que ele tenta lá forçar a barra, né, ele tenta falar que é do Lula mesmo, com prova que o triplex não é do Lula, né, certo? E um terceiro caso que eu posso citar aqui também é o caso da filha desse próprio ministro Luiz Fux, que deu o libera geral ao auxílio moradia, né, O caso do libera geral ao auxílio Fux, a própria filha dele foi beneficiada com o auxílio moradia, mesmo tendo residência própria, mesmo tendo imóvel próprio no Rio de Janeiro, que é seu local de trabalho, né? Para ver a hipocrisia que está em cima dessa questão dos super salários, né? E, por causa desse escândalo, né, o judiciário está tentando encontrar uma solução para esse escândalo, que virou uma solução tabajá, né, porque aí, em frente a essa situação, a associação de juízes ficou pedindo, então, que esse auxílio moradia seja incorporado ao salário, né, porque eles acham que se pegar aquele mesmo valor de privilégio da SPN e mudar de nome, né, deixa de ser escândalo, né, Então, essa é a proposta da Associação de Juízes Brasileiros, né? E, talvez, atendendo esse pedido a plenário do STF, que eu estou deixando aqui nesse caso, STF minúsculo de propósito, né, decidir encaminhar uma proposta para aumentar os seus próprios salários em 16%, né? Ao fazer isso, né, lembra que isso aqui é o salário do ministro do STF, que é a base para o teto, né, do funcionário do público, tá certo? Então, por causa dessa proposta, aquele teto constitucional, que ele teve, em volta de 33.760, vai para a faixa de 39 mil reais, vai ter um aumento de cerca de 5 mil, 6 mil reais, que é um aumento no teto suficiente para poder jogar lá no meio o auxílio moradia, né? Então, essa é a solução tabajária que o judiciário encontrou, o escândalo do auxílio moradia, né? Bom, e, em cima de todos esses super salários, elas têm efeitos prejudiciais no sistema judiciário brasileiro, né? São dados que nós já temos que o judiciário brasileiro é um dos sistemas judiciários mais caros do mundo e, ao mesmo tempo, menos eficiente. E agora já sabemos por quê, né? Bom, e analisando melhor quais são os efeitos desses super salários, né? Pega, por exemplo, o dado do CNJ, que viu que o salário médio do juiz federal brasileiro é na faixa de 47 mil e 700 reais. Certo? E vamos fazer uma conta simples, em cima desse salário médio, que já é um escândalo, que já está muito acima do teto, permitido por lei, né? Porque imagina o seguinte, totalmente temos lá o nosso número de juízes que estão recebendo, em média, um salário de 47 mil e 700 reais, né? Então, privilégios e, em caso, conjugados lá dentro, né? Isso significa o quê? Isso significa que se eu dobrasse o número de juízes com o mesmo recurso, que está sendo parado por esses juízes que estão aqui antes, né? Poderia dobrar o número de juízes com metade do salário médio, que iria para 23.850 reais. Agora, vamos analisar como que seria esse salário médio nessa situação que a gente está fazendo a conta aqui, né? Certo? Para efeito de comparação, pega, por exemplo, o caso do salário de um professor de universidade federal com doutorado no topo da carreira. Esse é o nível máximo que ele pode alcançar lá na carreira de professor, né? No topo. E o valor que ele alcança, o salário dele é de 19.500 reais. Ou seja, tá? Eu, nessa situação, dobrando o número de juízes com o salário médio de uma metade, isso aqui ainda é um baita de um salário. Está muito acima do salário que um professor com doutorado recebe no topo da carreira. Isso aqui é salário médio com o salário no topo da carreira. Então, isso aqui ainda é um baita de um salário. Certo? Para ilustrar para vocês por que que essa situação de benefícios e penulicados de super salários é uma das causas da ineficiência do judiciário brasileiro. Mais diferente a essa situação que propõe nossos excelentíssimos magistrados brasileiros. Certo? Mas propõe como solução qual é a entidade do judiciário? Em primeiro lugar, não vão mexer nesse privilégio. Vamos atelar o juízo com todos o privilégio de assinoradia, auxílio-livro, assim por diante. Lá com super salários. E no lugar dele, vamos trabalhar com colocar como solução mágica para o problema a prisão após a segunda instância. Tem vários juízes, tem feito vários discursos achando que é a solução do judiciário brasileiro. aí essa medida é uma medida inconstitucional porque pela Constituição todo cidadão brasileiro tem direito de ligar na justiça até o último recurso antes de ser levado para a prisão. Então, essa aqui é uma medida que está violando a Constituição. E, além disso, as últimas estatísticas têm apontado que a maioria dessas prisões sendo colocadas em cima desse argumento para fazer uma prisão após a segunda instância está sendo aplicada principalmente sobre as pessoas de sempre, sobre os pobres, os negros, as mulheres. Ou seja, para mostrar aqui o caráter desse juiz marajás. Então, ao invés de mexer nos privilégios deles, eles preferem estuprar a Constituição em uma medida que está prejudicando milhares de brasileiros e brasileiras. Para ver o caráter egoísta dessa casta. Então, só para fechar essa apresentação, vamos mostrar também alguns exemplos desses super salários. Dar nome a alguns bois, pelo menos. Vamos mostrar aqui alguns exemplos do super salário. Dessa slide aqui, se ele pega na média desses super salários em 2017. nós temos primeiro aqui o caso dos três embargadores do TRF-4 que estão fazendo a revisão dos processos da Lava Jato. Você tem, por exemplo, pela direita aqui o João Pedro, Gebran Neto, amigo do peito do Sérgio Moro. Está certo? Em 2017, deu um salário médio de R$ 45.660,00. Aqui tem o Victor do Santos Lau, recebeu um salário médio de R$ 47.660,00. Para esse pedido do Poussins, que o salário médio de R$ 47.220,00. E, completando essa galeria, nós também temos Carlos Leiton São Flores, desempargador e presidente do TRF-4. Em 2017, deu um salário médio de R$ 42.981,00. para mostrar que esses juízes compregando a moralidade no discurso não aplicam na prática. Estou salário médio muito acima, quase, mais de R$ 10.000,00 acima do teto permitido por lei. Está certo? E, por último, a gente não pode deixar de citar também o caso do herói da TV Globo, o Sérgio Moro. Você quer de uma imagem que está disponível no meu Facebook, estou aproveitando para a apresentação. E, no caso, mostrando o salário médio de Sérgio Moro. Em 2015, foi R$ 54.340,00. Em 2017, R$ 57.320,00. Em 2017, R$ 48.622,00. Todos valores muito acima do teto permitido por lei, de R$ 33.763,00. todos muito acima do teto. E todos esses dados aqui, são dados públicos disponíveis para consulta, eu só fiz uma compilação. Está certo? Bom, eu também fui perceber que em todos os meses desse levantamento, nenhum mês ficou abaixo do teto. Todos os meses desses três anos aqui, ficou sempre acima do teto constitucional. Está certo? E, outro detalhe importante, esse caso do super salário do Sérgio Moro foi revelado em 2015. Está certo? Bom, você pode ver que mais de dois anos depois, ele continua recebendo o super salário. Ou seja, mesmo na situação que estava pegando mal para a imagem dele, está certo? Mesmo na situação que se esperava que ele fosse, pelo menos, dar uma amenizada para não ficar, pegar muito mal, né? Para a imagem dele lá de paladino da moralidade. Sérgio Moro não quis lagar o botim com o dinheiro do povo. Para mostrar de novo que nesses paladinos da moralidade do município brasileiro, a moralidade só está no discurso, na prática, o que acontece é o oposto. E, por estarmos nessa situação, que a mídia fica só soltando aos pouquinhos para dar uma escandalização e depois já tenta esconder, nós temos o papel de fazer a denúncia direta e clara. Nós não podemos amenizar frente ao que está aqui. São dados públicos, estão disponíveis para consulta. Isso aqui é um escândalo exposto a céu aberto, então a gente tem que falar pelo nome que é o juiz que recebe acima do teto por tanto tempo de forma tão escandalosa é juiz marajá e corrupto. Esses desembargadores do TRG4 são juízes marajás e corruptos. Se fica que o juiz Sérgio Moro, o paladino da moral, o herói da TV Globo, é marajá e é corrupto. E eu estou falando isso não por ponto de vista, não por opinião, são dados que estão claramente abertos para qualquer um consultado. São argumentos bem concretos. Bom, e é nosso papel fazer a denúncia sem amenizar as nossas palavras. Então, com isso aqui encerro a minha apresentação. Lembrando que eu estou na camiseta de pré-candidato deputado estadual, isso também deve acontecer talvez no início dessa próxima semana. Mas, caso que eu me conheci melhor, aqui eu já indicado os links para o meu canal no YouTube, tenho também uma página no Facebook e já tenho disponível para acompanhar uma página do financiamento coletivo de crowdfunding, na página de neopratice. Mas, caso esteja muito longo para copiar, às vezes serão muito pequenos para vocês olharem no vídeo, está certo? Esses mesmos endereços estão disponíveis aí, caso estejam assistindo pelo YouTube, esses links estão disponíveis no texto que está escrito aqui embaixo desse vídeo. Então, agradeço a atenção de todos vocês, nos vemos, mas, novamente, nos próximos vídeos.